Esse é o tamanduamirim, e pode ser encontrado em muitos ambientes, desde florestas até savanas. São animais solitários, de hábitos que podem ser tanto diurnos quanto noturnos. Se alimenta preferencialmente de formigas e cupins. Com suas garras, são capazes de perfurar os duros cupinzeiros, para então utilizar sua língua, que é convenientemente grudenta, para captar várias formigas ou cupins de uma vez só. Uma particularidade da alimentação do tamanduamirim, é que ele se alimenta também em cupinzeiros arbóreos, um hábito que lhe difere do famoso tamanduabandeira. Seus predadores normalmente são os felinos de grande e médio porte, como a onça-pintada e a jaguatirica. Mas também pode ser predado por grandes aves, como o gavião. Nesse incrível vídeo, podemos ver um gavião tentando predar um tamanduamirim, que vagava tranquilamente no chão de uma floresta. No decorrer do vídeo, podemos ver o tamanduá ficar de pé, e levantar as duas patas, assim fez o predador desistir de sua caçada. Como outras espécies de tamanduais, o tamanduamirim, fica de pé como um comportamento de defesa. Quando se sente ameaçado, ele se apoia nas patas traseiras e na cauda, abrindo as patas dianteiras e mostrando as garras. Esse comportamento é uma estratégia para parecer maior e mais intimidador para o predador. Se essa medida não for o suficiente, eles vão recorrer ao abraço. Como mostrados nesse vídeo, que mostra um tamanduamirim abraçado em um cachorro. São inúmeros vídeos espalhados na internet, no qual cachorros tentam atacar o tamanduamirim, e levam a pior.